Foram cinco acordos bilaterais assinados entre os dois países depois da reunião de trabalho do presidente da Armênia, Sergi Saxian, com o presidente exercício, Michel Temer. Os países acordaram em ampliar a parceria científica e na educação e executar programas e projetos de pesquisas conjuntos. Brasil e Armênia também vão ampliar a cooperação técnica, trabalhar conjuntamente na formação de diplomatas e realizar reuniões regulares de consultas políticas em reuniões alternadas entre os dois países. Na agricultura, o objetivo é incentivar a troca de experiências e informações em áreas como combate a doenças de plantas, tecnologias de irrigação e seleção de raças. A ideia também é fortalecer o comércio agrícola. Os produtos alimentícios são justamente os que têm o maior peso nos negócios entre os dois países. Cerca de 75% dos 31 milhões de dólares que o Brasil exportou para a Armênia de janeiro a julho deste ano.